que vai chover pelo amor de deus você assim já pensou se entrou o cara da motosserra aqui para o caíque o que é mãe você vai virar a mulher-aranha vai cair olha lá como é que já vem ela cadê o zion oi meus amores tudo bom gente linda gente onde começou o vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito clica em gostei porque você é muito gente você que vai clicar em gostei hoje a minha sogra chegou aqui do nada aí eu falei partiu cinema porque quando a minha sogra tá aqui a gente tem que aproveitar né fazer alguma coisa senhor porque não é sempre que a gente tem essa folguinha tirar o mais velho do quarto um pouco tirar o caique do quarto porque estreou um filme que ele queria ver todos esses filmes da marvel a gente sempre assiste junto eu e ele só que hoje como a minha sogra tá aí a gente aproveitou porque é o zinho junto com a gente é a primeira vez que você vai junto com a gente não não no dia segundo já fui um dom era aí há muito tempo atrás aí nem existia né não acho que não então muito tempo atrás então agora nós vamos eu vou participar do dia de mãe e filho é e vamos lá chamar o caique enquanto isso antes de ir lá chamar o caique eu tô tentando aqui gente costurar o meu cantão porque ele tá parecendo que vai cair cara e ele nem sabe né a gente decidiu do nada vamos lá ver me arrumei olhei o horário aí agora eu vou lá chamar ele pegar de surpresa que tá em cima da hora né bora no cinema que está fazendo desenho ou é tá pedindo que tá fazendo dever de casa trabalho 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 jogando 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 não é verdade a não acredito na minha evolução industrial que vem ali pelo amor de tempo que vai chover pelo amor de deus da france eu tava depurando aqui o bagulho não acredito meu Deus do céu meu Deus ai Jesus como é que eu tô passando mal meu filho tá fazendo trabalho de colégio se ninguém mandasse sozinho bora pro cinema esqueceu que hoje a estreia na verdade estreou ontem é hoje pelo que eu vi é hoje o que me viu ontem eu vi nas histórias então hoje a gente vai ver tá 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 bora aproveitar que eu vou botar aí tá bom velho se você terminar ou você prefere fazer trabalho se você preferir fazer o trabalho tudo bem eu vou sozinho com esse aqui ó não não deixe então vai se arrumar aí que eu vou terminar de me arrumar também o que você fez aí é isso que eu tô tentando ler é aquele memezinho espetando a vareta da bandeira da França não é o que? acho que é, não sei depende de tudo o que você tá fazendo? quem é isso? é o Flork é tipo um meme então é isso que ele falou é isso que eu falei é o meme cutucando a caraca as crianças mole estão fazendo trabalho de escola com meme é que isso aqui é tipo um quadro aí ele tá com um bagulho explicando entendeu então aí o meme aqui tá explicando é é é não 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 que isso gente não sou tudo pai do meu lado é vai com a galinha fritadinha então Tá tentando explicar que a Kate disse que a Wanda é a Capitã Marvel Eu falei pra zoar o Kaique, para de me coisar Eu tô implicando com ele Vai, explica Espera aí Explica Aí, beleza, Wanda é uma vingadora Basicamente Do bem ou do mal? Do bem Quer dizer, ela era do mal, mas virou do bem Tá, ok Aí, beleza Ela, sabe o visão? Visão de cria Ah, não dá, desiste Cara de pau, não ia vir pegar eu Só porque ele ia vir fazer cena, só Mentira Ia sim, cara de pau Mentira Nossa, é assim? É assim Esse é o cavalheirismo dele Eu vou falar nele, que eu vou comer, ao invés de comprar aqueles chocolatinhos caros do cinema, que é ruim, eu vou comprar meus, meus chocolates preferidos e a gente come de boa Gente, sério, é o meu preferido da vida, esse chocolate, esse biscoito, não, não, não. Querem me dar presente? Compra da Milka Aquelas... Só é ruim Que maneiro, eu já cheguei de longe, já vi, já vi Ih, a turista, como é que tá feliz Nesse a gente nunca veio, né? Nesse a gente nunca veio, né? E tá vazio, né? Por causa do horário Exatamente Ali tem um negócio Uau De doce Mas é fake Olha o cheirinho que tá aqui, amor Tá, mas é fake Que fake? Ah, é só desenho Não é fake não, cara Não, o doce é só o doce Estão escolhendo agora o lugar que a gente vai ficar 14, 15, 15 Que é o único lugar que tem três, no mais meio Tudo no meio, ó Não, amor, é os verdes Não é o verde? É o verde que tá disponível Então tudo Os lugares disponíveis Tá tudo Cinza Que é o que já tem gente Que é H19 e 20 a gente Aqui, né? É Tá, beleza Eu tô pegando um pouco normal Eu não quero esse asco Vocês tão brigando pra usar o copo mesmo? É, por isso que eu queria pegar dois kits De pipoca Eu ia pegar duas coisas de pipoca Mas a Jaquiel falou que não, você não precisa ficar com pipoca Só pra dar O outro já tá correndo Lá na frente, a gente tá chegando primeiro com todo mundo Chegamos cedo Chegamos cedo Nossa, tá geladinho Meu Deus do céu Que medo, hein? Caraca, esse tema é pra gente Pra gente, dá pra tiktok Já pensou se entrar o cara da motosserra aqui? Para, sai O Caí que é o que? É qual? Aqui Não é pro lado de lá? Pra que que eu vou subir aí? Caraca, só a gente Dá pra enganar tiktok A outra só tá pensando tiktok aí Claro Uma hora depois Uma hora depois Kate chorou Ficou com medo Fez tudo, né? Eu quero meu pós-crédito e ele não quer Ele quer pro banheiro Lá lá eu tinha uma pós-crédito Mentira, vamos lá E aí, gostaram? É, o Caí que tá me perguntando Nota de 0 a 10 Quanto é que eu dou? Você dá conta? 9 Eu dei 8 Tu deu 10 Porque eu não gostei tanto Eu dei uns 8 porque eu não gostei tanto assim Só que o que acontece, gente? Eu saí de dentro dessa auto-cinema com coça-coça Eu não sei o que que tá acontecendo Não é perna Não, isso aqui é de coçar também Fui com medo, chorou E no final chorou de emoção Tivemos que parar na farmácia pra tomar um remedinho Pois é, eu tô aqui postando publicidade E ao mesmo tempo no coça-coça Olha aqui Olha aqui Olha aqui embaixo do joelho Nossa Tá todo empolado, ó Tá vendo? Por aqui não vai não Aqui, eu tô me machucando Vai te morder meu filho Ah! Não, mas é uma aranha Olha esse aqui é Era uma aranhinha Que isso? Tava voando Aranha que voa? Tava pulando, amor Cadê a aranha? Tava voando, Kate Não é aranha não Mãe Você vai virar a mulher aranha Tava voando muito filme na barra Tessa aí mãe Tessa aí, vai, vai, vai Tessa aí, vai, vai Tessa aí, vai, vai Tessa aí, vai, vai, vai Não tem certo Eu tô achando que eu vou ter que ir pro hospital, gente Não tá dando certo não Parece que tá aumentando a coceira, sabe? Tipo assim, na parte de baixo aqui Daqui pra baixo tá coceando muito E vários pontos diferentes Parece que tá cheio de bichinho Vem cá, Ezequiel Por que que você parou do lado de uma vaga de gestante? Será que é um sinal do destino? Ele não vai abrir porque é pra eu entrar Olha aqui ó, o poder Eu tenho poder Virei Não! Eu tenho poder Sai fora, sai fora, sai fora Agora vou pegar a duas horas Vai pra falar sério Vou pegar o celular É o poder da mãe Eu não entendi esse poder Tem umas coisas que acontecem assim Que não dá pra gravar Porque ia ter que ter um cara assim Me filmaram 24 horas Então agora eu tava saindo do carro Aí do nada ele Não, não, não Senta, senta Aí eu levei até um susto O Kaique mandando eu sentar de volta No pois É ele Aí eu dei a mão a ele Foi dar um beijo na minha mão Aí foi o beijo do alemão Tá cheio Moleque ó Que ganhar o coração desse homem tá feito Verdadeiro príncipe A preguiça de milhões Veio correndo pro elevador Ok né? Então vamos Um O Zé Sei lá, acho que é um A gente ia passar num negócio pra comprar o lanche Só que o Zéquiel perdeu a entrada Aí a gente Ele falou assim É Mô, você quer ir no Barra Dó? Porque você tá Né? Se gostando e tal Aí eu falei Não, eu quero ver minhas crias Vamos direto É Aí ele pegou Entendeu que era pra ir direto pra casa Não era pra parar Não dava pra comprar o lanche Pra ele dizer que ia Mas você perdeu a entrada Era pra parar Pra comprar O lanche do menino Que a gente prometeu E aí Você Não, comigo não pode sair dela Ah Agora Aí A gente parou Pra poder pegar o lanche dele Ele não parou Aí ele falou assim Ah, então tá Eu passo no Barra Shopping Eu falei sim Aí a gente veio pra poder comprar o lanche do Do Kaique E a gente Pra casa Pra me coçar, gente Ah Ah Ah, pra quem acha que eu não leio os comentários Eu tava aqui agora mesmo Lendo o comentário dos últimos vídeos Eu tava até postando lá no Instagram Gente Cara, tinha uns comentários assim Tão aleatórios Tão aleatórios Que eu tive que comentar lá Tá muito engraçado Enfim Vou comer aqui um lanchinho Pra gente ir embora Ezequiel foi no banheiro E aí a gente resolveu do nada Fazer um desafio A gente tá vendo Quem que vai chegar primeiro Numa loja Se vai ser eu e o Kaique Indo a pé Correndo assim Ou se o Ezequiel Que vai sair lá do banheiro Vai descer Vai pegar o carro E vai estacionar lá Vamos ver Eu também acho Porque a gente sempre é muito mais rápido O Ezequiel é muito devagar Mas nós vamos Seu shopping tá cheio, né Quero ver se não vai chegar com ele aqui Cara, as vezes eu não acredito que o Kaique faz umas perguntas O que que você me perguntou? Fala 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 O que que você vai me dar no dia das crianças? Pelo que eu saiba, o dia das crianças é só em outubro Estamos em maio Ele que tem que tá preocupado com o que ele vai me dar, gente Já das mães Que é domingo Kaique, o que que eu vou dar pra minha avó? Ih, você falando de mim, né? A gente tem que ver alguma coisa Chegamos primeiro Chegamos primeiro Aí eu vim aqui dar uma olhadinha Que eu quero levar uma bobeirinha pros pequeninos Aí a gente vai olhar uma coisa aqui Ah, uma bobeirinha que custa 150 reais O que? Uma bobeira de 150 reais? Não Uma bobeira barata Pelo amor de Deus Uma bobeirinha Batman Vai Kaique Incorpora o personagem Kaique Achei o teu presente Ainda ativa, Kaique Vai Aperta Você vai virar bem 10 Tá escrito ali, ó Ativar Para efeito alien Ó Ó Tá na hora É de virar herói Tá funcionando É pra isso Pra apertar Pra coisar Bem 10 Ó Bem 10 virou... Ah tá Aham Todo sentido agora Deixa o fogo Ele tá aqui Vou tentar dar um susto Bo Tomou susto, né? Não, não, não Não Tô passando moto de verdade O que foi? Não sei Tô passando moto de verdade De que? Não sei explicar Eu tô achando Eu tô achando que esse vídeo Em algum momento Vai ser no hospital Cada hora vai piorando o treco Eu tô com uma sensação, sabe? Sonolência mesmo? Não É um mal estar Uma coisa ruim Um coração acelerado Uma... Parece que pode dar sonolência É, mas o remédio diz que não dá sonolência Aí nas reações lá dentro tá dizendo que dá sonolência, dor de cabeça Cadê? Já entrou, mãe Já sumiu O menino nem esperou Meteu o pé Poxa A gente pega Cuidado com o bravo Gente, eu vou botar aqui a placa que era pra tá aqui Ó, vai tá aqui na edição A gente vai, quer fazer um dia especial pro menino O menino tá nem aí pra gente Meteu o pé, me deixei sozinho Adolescente Estou sentimental A gente tem as crianças que vão grudar em você agora Ó Ó, 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 como é que já vem Ó Ai, como é que já vem Ai, como é que já vem? A outra vem, querendo correr Querendo correr Querendo correr Cadê o Zion? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ai, nenê Eita, seu moço Que bonitinho, amor Ele já vem correndo Primeira vez Primeira vez Ele vem correndo Você quer? Mamã Mamã Mamã? Deixa eu te mostrar uma coisa primeiro Calma aí, deixa eu te mostrar uma coisa primeiro Que que é isso? Carro É o carro O carro Filho É o É o McQueen É o McQueen Aqui na caixa que tá falando que é pra criança de 3 anos A minha criança de 3 anos Ele adora brincar com o McQueen Ele adora esse carro aí E ele agora tá com o vice do McQueen Calma filho É Calma filho Não pode ver carro massinha já parou cansou a eles inclusive tá gravando aqui ó vou deixar o canal dela aqui embaixo vocês se inscrevam aqui já vai gostar vídeo né Fih gravou aqui a minha massinha já vim pra cá pra cima botei as crianças ali no banho ó e tô tirando a maquiagem aqui com começamento que eu quero que é muito importante gente não dormi com maquiagem sério eu vejo a diferença que a minha pele fica quando eu tenho esses cuidados com ela inclusive essas bolinhas aqui quando eu passo creminho do olho faço todo esse procedimento eu vejo que diminui sabe eu acho que na verdade essas bolinhas são os dutos inflamados entupidos de tanta maquiagem ele vai vir direto fazer trabalho só me tá falando caiu saindo vai fazer trabalho muito bem e como de costume eu esqueci de finalizar o vídeo ontem estamos hoje eu tô aqui fazendo a capa do vídeo ó do vídeo não do youtube das crianças é isso aí gente é breve eu vou começar a liberar vídeos lá no canal da Elisa que vai virar o que descastricine agora essa capa inclusive já vou colocar lá inclusive coloca aqui que descastricine que eu já vou da coraçãozinho no comentário de vocês espero que você tenha gostado do vídeo se inscreve no canal clique em gostei e beijo tchau e aí e aí e aí e aí